Gero Boussoku Esse aqui é um lugar que faz as costuras Olha o sapatinho aqui Lá no Brasil é de lata Lata de óleo Aqui é de bambu Olha os famosos já vêm aqui Yuministo O que chamou? Matsura Vamos lá O que está bonito é a neve hoje Opa, deixa uma graninha aí Não, 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 vamo embora É rapaz, eu vim aqui sem neve Tá aqui da hora, nevando, né? Vamos pra lavar a mão aqui Ó, o seuzinho água quente Atatakarimizu, ó Pra lavar a mão aqui, a água quentinha Ó, rapaz, tá quente o negócio aqui, ó Nossa, muito legal, né? Ó, pra lavar a mão aqui Esquentar os dedos Esquentar os dedos Legal, né? Uh Vou lá na... Vou lá e eles lá Que legal esse vocês, que eu tive eles que vinha aqui Que não tinha entrado Lá dentro Ó, rapaz Ó, essa botinha aqui, ó Lá não tem comércio lá nessa loja não, Márcia? A vida era dura ultimamente, hein? Tem comércio lá nessa loja Essa botinha aí, ó Esse aqui, ó, cara, ó Oi, gente, oi, tá curtindo aí Oi Boa Você vai me filmar, né? Boa 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 Tem que tirar o sapato? Tem que tirar o sapato Boa 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 Olha lá, o Masara tirando as armaduras de ninja… Dos….. dos Samurai Também só tinha um metro e meio, né? Foi isso que dava pra carregar As coisas de antigamente As armaduras de Samurai As armaduras de Samurai Tudo de ferro É, problema da guerra os guardas os guardas os castelos a espada rapaz e se enfiar nas costas de um acho que ele não é muito bom para rezar lá para contar aos manuscritos da antiga nossa senhora eu vou tirar foto aqui ó, ultimo binatsuri uau, essa aqui é as fotos dos bonequinhos de antigamente dos que participava da formação dessa antiguidade que aqui é uma obra de costura vamos gravar as coisas correndo isso aqui não tem lá no Brasil, os ferros de arvão, a lenha rapaz, meu pé está congelando aqui, não quer entrar lá? meu pé está congelando aqui chama ela amor chama amor chama amor ai está lá em cima, como você subiu ai? nossa que escada é essa? que da hora velho, olha o teto, que louco olha o serrote olha que chão gelado olha o que é uma máquina de costura bem antiga nossa cara, que louco esse teto antiga tinha chulipa, eu estou morrendo de frio aqui cadê? vai senhora Oi! Já fechei a ajuda Não encosta nesses pau aqui, não que encostei aqui agora nesse negócio Parece que foi pra baixo